Olha só isso aqui, a Receita Federal, né, aqui falando já que já publica a regra de imposto de 15% para o Bitcoin, já começa a vigorar no Brasil. É, pessoal, então tá ficando feia com a situação do Brasil aí, tá? Quem quiser ir para o Paraguai está convidado aí, eu irei em abril, tá? Ou se não em setembro desse ano, tô vendo ali quando fica bom para todo mundo, tô pensando em formar um grupo para ir para o Paraguai. Nesse ano aí a gente fazer nossa residência e parar de pagar imposto no Brasil. Não faz sentido nenhum pagar imposto para esse país mais, tá? Realmente não concordo com isso aqui que está sendo colocado, tá totalmente insano. Então, se vocês quiserem ficar livre das garras do Brasil, participar aí junto com esse grupo comigo lá no Paraguai, a gente vai organizar esse para esse ano, tá? Se tiver bastante gente em abril, vou em abril, se não posso em setembro também sem problema nenhum, tá? Mas a partir do ano que vem, esse vai ser o último ano que eu pretendo declarar alguma coisa no Brasil aí, depois estou fora, cara. Não sei quanto vocês, mas estou fora do Brasil. Nunca mais declaro porra nenhuma aqui mais. Então é isso, caras. Vamos lá. Para a semana que a gente teve aqui agora, né? Se tem alguns indicadores aqui, a perdição de R$ 9,6, né? Abaixo do esperado, o que é um pouquinho ruim aí, né? Pela visão do FED, então o emprego está alto. Digamos assim, pode ser interpretação também em relação à questão do Softlane, né? Mas semana que vem o bicho vai pegar, tá? Eu acho que semana que vem o bicho vai pegar. Eu estou aqui realmente preocupado com a SP500, tá bom? A SP500 aqui, caras, está nessas duas regiões aqui importantes, né? Ou romper esse topinho aqui, né? Ou então a gente perde esse fundo, tá bom? Eu estou acreditando que a SP500 vai ter dificuldade aqui, caras. Inclusive, eu estou de olho aqui de perto aqui na DXY, ó. O DXY, caras, poderia... Estou de olho aqui, ó. Aqui, ó. Em 4 horas a gente está batendo sobrevenda aqui agora. Com RSI muito forte aqui nessa subida, ó. Então, se a gente fizer um fundo mais baixo, que eu acredito que pode acontecer para o DXY aqui, ó. Esse fundo mais baixo vier aqui, ó, nessa região. A gente pode fazer uma divergência bullish no 4 horas do DXY, tá? E essa divergência bullish pode fazer o DXY aqui começar a engatar uma alta, tá bom? Inclusive, eu botei um alerta aqui nessa região, ó. Nessa região aqui, eu botei um alertinho aqui, ó. Divergência bullish 4 horas. Porque as divergências bullish no 4 horas aqui do RSI, do DXY, pode formar fundo aqui. A gente está, inclusive, em uma região de Fibonacci importante. Aqui, ó, do fundo, do topo. Tá? Isso aqui eu olhando até para os grafos menores. Aqui próximo de 6,18 aqui também, ó. Então, para mim, o DXY não poderia começar a engatar uma alta aqui, pessoal, tá? Então, eu estou com receios em relação a isso. Tá? Eu acho que as coisas podem ficar um pouquinho complicadas. Então, semana que vem a gente vai ter uma, na minha opinião, até o final do semana que vem a gente vai ter uma definição em relação a isso, tá? E o que me deixa preocupado, realmente, é essa questão do DXY aqui com a SP500, tá? De novo, repassando para vocês, que a gente tem divergências aqui no mensal, cara. Todas as divergências no mensal aqui aconteceram. Tivemos quedas grandes na SP500, conforme eu mostrei para vocês aí nos outros vídeos, tá bom? Então, para mim, que agora a SP500 está com uma baita divergência aqui no mensal. A gente pode ver aqui, ó. Uma grande linha de tendência aqui, ó, numa região de resistência. Tá? Poderia subir um pouquinho mais? Poderia, sim, subir um pouquinho mais? Pode, sim, tá? Então, a gente não tem como saber onde vai ser, de fato, esse topinho, mas está muito próximo aqui esse topinho da SP500, tá? Então, é bom prestar atenção aqui. Quando começar a fazer uma correção grande aqui na SP500, 5%, por exemplo, ali, pode caracterizar o início de uma grande correção aí de 15% a 20%, pelo menos na SP500, tá? Então, ao meu ver, aqui é uma região bem perigosa, tá? Porque a gente está nesse momento do mercado, tá? Tanto para o DXY quanto para a SP500. E o Bitcoin não é diferente, cara. A gente tem ali, ó, no Bitcoin, o que está acontecendo aqui? A gente tem uma baita macunha aqui acontecendo, com divergências aqui em alguns tempos gráficos, 4 horas diário. E a gente também tem, vou mostrar para vocês aqui, muita liquidez abaixo de 50 mil dólares aqui, tá? Essa cunhazinha aqui que eu tinha desenhado, inclusive, ontem nos vídeos que eu mostrei para vocês. A gente tem aqui uma cunha, na grande, nessa região aqui. Você pode traçar assim, se você quiser, tá? Uma cunhazinha aqui assim, ó. Essa cunha é perigosa, cara, porque se a gente começar a romper para baixo aqui, começar a perder, essa região aqui dos 68 mil dólares, a gente pode ter o risco de fazer uma correção para essa região da base aqui, tá? E aqui sim, na minha opinião, essa zona aqui dos 50 mil dólares, 53 mil dólares é um suporte importante para o Bitcoin. Aqui poderia ser uma grande compra do Bitcoin aqui, se você está com caixa preparado para isso. Então, como o mercado está bastante eufórico aí, rompendo a massa histórica, todo mundo aí animado, eu acho que é melhor você esperar um momento, uma grande liquidação de longs aí para poder buscar uma entrada no Bitcoin. Quando eu falo liquidação de longs, pessoal, estou dizendo aí para vocês, na casa de 100, 200 milhões de dólares, liquidação de longs, tá? Com cerca de, acima de 5 bilhões de dólares de venda mercado, tá? Então, na minha opinião, eu acho que vale a pena se esperar um pouquinho mais, tá? Eu acho que o movimento próximo que o Bitcoin pode fazer aqui, na minha opinião, tá? O movimento que eu estou acreditando no Bitcoin, é ele pegar os 75 mil dólares, tá? Batendo essa casa dos 75 mil dólares aqui por aqui, ó. Vamos desenhar aqui essa linhazinha de tendência aqui mais ou menos. Ó, a gente segurar aqui nessa região dos 71,800, que eu vou mostrar para vocês porquê que eu acredito que a gente pode segurar aqui, nessa regiãozinha, aqui próximo dos 71,800, por aqui. E pegar os 75, imagino que o Bitcoin é essa movimentação aqui no curto prazo, tá? E aqui, após pegar essa liquidez, a gente pode ter, então, essa correção maior aqui para o Bitcoin, tá? Então, é isso que eu estou de olho aqui agora, no curto prazo, e eu vou mostrar para vocês porquê que eu acredito que isso pode acontecer, tá bom? Mas a região que eu acho mais importante você ficar de olho para estopar, caso você esteja comprado, é a região dos 69 mil dólares, onde tem open interest aí para o Bitcoin, tá? Então, não tem problema você ficar comprado, tá? Na minha opinião, eu acho que é ok. Só que bote seu stop aí no 69, porque Bitcoin perdendo 69, caros, é bem perigoso, tá? A gente poderia voltar lá para 52, 53, ou abaixo, onde temos liquidez aqui nos 50 mil dólares, tá bom? Então, essa aqui é a visão que eu estou tendo no Bitcoin nesse momento. Vamos olhar aqui no curto prazo por que eu estou vendo isso aqui, o que poderia acontecer. Só um recado importante, aliás, pessoal, vou sortear com vocês aqui hoje, tá? Um cupomzinho da PrimesBT, tá bom? Se você não tem, se você está operando Mercado Futuros aí, né? Quer uma corretora boa para operar, eu vou recomendar para vocês aqui, botar para vocês o link, inclusive, aqui da corretora, que está apoiando aqui meu canal, tá? Então, links aqui abaixo, descrição, comentário fixado, aqui da PrimesBT. Vou até solteir hoje 60 dólares o cupomzinho para vocês aí, para quem não ganhou ainda, né? Crise sua conta, link aí abaixo, descrição, comentário fixado. Tem aplicativo para celular, com certeza fácil de utilizar. Taxas muito baratas, vocês podem operar ali com a promoeda, índices, forex, commodities. Tem coptrade também e melhor bônus do mercado aí, pessoal, tá? Realmente, melhor bônus. Então, dá uma olhadinha ali na plataforma Crypto Futures, tá bom? Eu vou ver se eu consigo gravar para vocês até amanhã aí um tutorial da corretora, que tem alguns updates e agora tem Pix também lá, tá? Então, aproveita essa promoção aí, cria essa conta e qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar também. Você pode mandar um e-mail se você tiver alguma dúvida em relação à corretora, tá? Pode mandar um e-mail para mim, que eu posso entrar em contato com o pessoal também lá e ajudar vocês, beleza? Então, não deixe de criar a sua conta aí hoje mesmo. Alguns motivos aqui, cara. Eu acredito que o Bitcoin pode segurar no 71,800. A gente tem um imbalance aqui de 4 horas aqui no 71,800 para o Bitcoin, tá? Então, a região que eu estou, inclusive, aqui avaliando de fazer um longzinho nessa zona aqui, tá? Devido a esse imbalance. E temos liquidez acima dos 75 mil dólares, tá? Então, aqui poderia ser uma entradinha de curto prazo, fazer um pequeno trade no Bitcoin. A gente tem, inclusive, um bom risco de retorno aqui para fazer uma operação. E temos liquidez aqui no High Block, nos 7 dias, nessa zona aqui dos 75 mil dólares aqui, ó. Então, aqui, exatamente por aqui, a gente tem uma zona de liquidez. O Bitcoin poderia aqui pegar essa liquidez, deixar um volume interessante aqui, tá? Inclusive, nessa zona, dependendo se deixar um volume, né? Uma sombra legal, eu poderia arriscar um short no Bitcoin nessa região aqui, tá? Então, estou de olho na região dos 75, tá? Uma região que tem essa liquidez aqui e podemos pegar essa liquidez, se voltar para dentro range ali, deixar um volume legal, eu posso fazer um short em zona de Fibonacci para a gente testar ali o 69 para baixo, tá? Estou de olho nisso aqui para o Bitcoin, tá? Não é recomendado você shortar, se você tem experiência, obviamente, espera liquidações aí, né? Que eu nem falei, liquidações de 200 milhões de dólares, liquidações de... Pelo menos 100 milhões de dólares aí de long, que você acha que poderia vir a acontecer. Porque a gente tem aqui a FUNNY, cara. A FUNNY FI, tá? Hoje, dá uma olhadinha no DOJ. A DOJ, inclusive, está bem bullish aqui, tá? Posso comentar para vocês daqui a pouquinho. A DOJ estava de olho agora de manhã. O sentimento está bastante bullish, sim, tá? A gente está vendo o open interest subindo aqui com o long short caindo, tá? Mas aqui a gente está vendo a FUNNY FI ainda bem elevada para o Bitcoin. O mercado extrema ganância. Então, eu acredito que os 75 mil dólares estão em jogo, tá? A gente pegar aqui agora. E depois uma correção mais severa do Bitcoin para buscar liquidez para se preparar para mais alta, tá? Acredito que o Bitcoin, se ele fizer correções grandes aí, seria correções para pegar liquidez para se preparar para um voo mais alto aí, tá, pessoal? Por enquanto, é o que eu estou acreditando. E para mim, a zona aí próximo de 52, 53 mil dólares. Se o Bitcoin voltar ali, eu vou, sim, fazer um trade a favor dessa tendência de alta aqui, tá bom? Então, vamos olhar aqui no curto prazo, que eu tenho que mostrar para vocês aqui também. Então, para mim, stops no Bitcoin aqui. Vamos puxar aqui essa região que o Bitcoin se encontra. Para mim aqui, a região de 70 mil dólares até a região aqui do 69, se o Bitcoin perder essa zona de open interest aqui, para mim, fica perigoso, tá bom? Então, stops no Bitcoin. Eu deixaria stops aqui nessa região aqui de 69, tá? Se você está comprado, mantém essas compras aí, eu acho uma parcial de 75 mil dólares. É uma boa ideia. E essa região aqui, até o 71,800 por aqui, pessoal, 71,500, aqui a gente tem uma zona também que pode dar um tradezinho, um pequeno trade aqui em favor da tendência. Acredito que essa região poderia, sim, você fazer uma compra no 71,800, com o stop abaixo do 71,400, tá? Para poder pegar os 75 mil dólares. Então, esse é o pequeno tradezinho que eu vou fazer com o Bitcoin agora, nesse momento. Órgens não são muito grandes, tá? Porque eu acho que eu não gosto de abrir posições sem poder verificar se os indicadores estão bacanas ali naquela região. Vamos acompanhar o Bitcoin. Eu acho que a gente vai fazer esse movimento nessa 1 por 75 mil dólares, tá? Estou postando isso aqui agora. E, dependendo do volume que deixar aqui, nessa região de liquidez, eu vou avisando vocês ali. Eu vou priorizar, tá? Aqui no grupo VIP do Discord, tá, pessoal? No grupo VIP e também para os membros, tá? Se tiver alguma coisa que acha importante do Bitcoin, eu vou fazer uma livezinha rápida, um update para os membros a qualquer momento, tá? Então, considere isso aí, se tornar membro do canal. E se o Bitcoin fizer alguma movimentação importante, eu volto com vocês aí, tá bom? Um abraço e a gente se vê. Tchau! 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 Tchau!